E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá resolver uma questão interessantíssima. Vem se bora. Olha aí. A questão diz assim. Dois frascos contendo diferentes gases que não reagem entre si. Então, eu tenho dois gases que não reagem entre si, que vão estar interligados por uma válvula. Não é verdade? Então, eu tenho um gás aqui e outro gás aqui. Ficou feio essa... Estão unidos por uma válvula. Certo. Aí, eles vêm e dizem assim. Não há variação de temperatura. Tá? E a pressão inicial do gás A é o triplo da pressão inicial do gás B. Pessoal, a temperatura é constante. Tá bom? E a pressão de A é três vezes a pressão de B, que eu vou chamar de pressão de B. Aí, ele continua. O volume do frasco A é o dobro do volume de B. Então, olha aí. Eu tenho que refazer meu desenho aqui, né? Meu desenho está todo errado. Porque o volume de A... O volume do A... Tá certo? Ele é o quê? Duas vezes o volume do gás B. Então, ó. B é um pouquinho menor. Certo? Então, o volume de A é duas vezes o volume de B, que eu vou chamar de V de B. Certo. Vamos lá. Continuar. Aí, ele fala. Qual será a pressão do sistema quando a válvula for aberta? E o sistema frasco A e B vai ser o quê? Os gases vão se misturar. Então, vem para cá, pessoal. Eu sei, inicialmente, aqui, que a temperatura é constante. Então, vamos lá. Quem é a pressão de A? 3 P de B. Mas P de A, V de A, sobre T de A, mais P de B, V de B, T de B. Vai ser igual a quem? Pressão final de A, volume final, dois gases, né? De A não, de todo mundo, sobre temperatura final. Pessoal, a temperatura não altera. Então, a gente cancela. Quem é a pressão de A? A pressão de A é 3 vezes a pressão de B. Quem é o volume de A? Dois volumes de B. Mais quem? Mais. Quem é a pressão de B? Me diga. Poxa. Toda vez batendo aqui, errando. Vamos lá. Mais pressão de B. Vezes volume de B. E quem é a pressão final, pessoal? Quem é a pressão final? Não sei. Mas quem é o volume final? O volume final é o volume de A, mais o volume de B. Porque os recipientes vão o quê? Vão se juntar, vão se misturar. Os gases vão se misturar. Então, vai ser dois V de B, mais quem? Mais V de B. Por que tu não botasse 3 V de B? Para você que está em casa e acompanhando, né? Aí, vem para cá. Olha. Vamos lá. Vamos organizando aqui. Então, vai dar 6 P de B, volume de B, certo? Mais P de B, volume de B, certo? E isso aqui, igual a quem? Olha. P final, vezes 3 V de B. Então, pessoal. Aqui, eu posso fazer isso. 6 P de B, V de B, mais P de B, V de B, vai dar 7 P de B, V de B, igual a quem? Pressão final, vezes 3 V de B. Então, vamos lá. Vamos? Vamos sim. Vem aqui comigo, ó. Vamos dar uma simplificada. E quem é a pressão final? 7 terços da pressão de B. 7 terços da pressão de B. Então, vamos lá ver a resposta. Qual é a alternativa? 7 terços da pressão do frasco B. Resposta da questão, letra B. Legal, não foi, não? Até aí. Um nivelzinho já maior da questão de número 10. Segue o canal, pessoal. E, por favor, pega a ficha aí para te ajudar. Legal? Valeu. Beijão, pessoal.